Na praia ensolarada, as crianças brincam e se divertem sem parar. Neste quebra-cabeça encantador, encaixe as peças e descubra a cena cheia de risadas e amizades. Com baldinhos e pazinhas, elas constroem castelos de areia e colecionam conchinhas. Prepare-se para embarcar nessa jornada cheia de alegria, sol e brincadeiras, enquanto desvenda os momentos mágicos que essa imagem guarda. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti